Os corpos dos cinco funcionários que morreram em uma colisão da BR-364 entre Comodoro e Campos de Julho serão transladados de Mato Grosso para Rondônia. A informação foi confirmada pela empresa, onde as vítimas trabalhavam, a Romanine Engenharia. Segundo a empresa, os funcionários viajavam na segunda-feira, dia 4, para fazer um serviço em Mato Grosso. Quando a caminhonete em que eles estavam bateu de frente com uma carreta. A polícia rodoviária federal informou que a caminhonete pegou fogo por causa da batida e os ocupantes do veículo morreram carbonizados. Também houve uma explosão e um incêndio na vegetação do local onde ocorreu o acidente. Por causa das chamas, os moradores não conseguiram retirar os trabalhadores da caminhonete. Os cinco colegas de trabalho que morreram no acidente foram identificados como Irineu Romanine, Ismael Porto, Cleverson Nazaro, Luiz Andrade e Ednei Silva. A empresa informou que os corpos dos funcionários foram transladados de Mato Grosso para Jiparaná, região central de Rondônia. O motorista da carreta que bateu na caminhonete teve fraturas pelo corpo e foi levado a uma unidade de saúde na região de Comodoro.